Oi, pessoal! Vamos começar o nosso Astral da Semana, super especial, porque hoje a Lua Taminguante está no signo de peixes. Ela entrou hoje, na madrugada desse domingo, e vai permanecer aí ao longo da semana, passeando pelo signo de peixes. Bom, Lua Minguante, como vocês sabem, eu sempre falo aqui no canal, é uma lua de expurgação, de purificação, de finalizações. Passeando pelo signo de peixes, pode ser que a gente faça uma limpeza nas nossas fantasias, nas nossas ilusões, mas, ao mesmo tempo, também expurgue e limpe da nossa vida todas aquelas emoções mais difíceis que, muitas vezes, a gente fica aguardando. Nessa semana, a gente tem ainda, na quarta-feira, dia 29, Mercúrio e Netuno em quadratura, o que pode trazer uma dificuldade na clareza das nossas ideias e das nossas intenções e objetivos, dos nossos pensamentos também. Até porque a gente sabe que toda quadratura no céu é um momento de embate, onde a gente precisa usar o nosso livre-arbítrio para poder encontrar novos caminhos e novas soluções. Já no dia 31 de maio, sexta-feira, Vênus vai fazer um trígono lindo com Saturno e vai trazer relações mais duradouras. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade ou tiver a necessidade de fazer parcerias, sexta-feira pode ser um ótimo dia para você estabelecer essa conexão. Bom, o salmo para essa semana é o salmo 4, que afasta a solidão e a tristeza interior. E é um salmo muito bonito, que diz assim, Deus, ouça-me quando o chamo. Na angústia tive generosidade. Tenha misericórdia de mim e ouça a minha oração. Então, é um salmo para você afastar a solidão, as angústias, as tristezas. Anota e guarda essa dica para você usar sempre. Já os números da sorte para essa semana são o 7, o 16, 24, 33, 48 e o 50. Eu vou dar ênfase essa semana ao número 7, que é o número do direcionamento. O número que fala da carta do carro no tarô, que traz o desenvolvimento e a evolução, tanto no interior como no campo profissional. O incenso para essa semana é o de lírio, que traz a paz, a proteção, atrai a sinceridade e ajuda a ter bons amigos. Então, se você está se sentindo sozinho, precisando daquela amizade boa, acende incenso de lírio na sua casa. Cor da semana é o rosa, que é o amor incondicional, o equilíbrio dos nossos afetos, equilíbrio dos nossos sentimentos, além de trazer a generosidade, a felicidade afetiva e também atraindo bons sentimentos e bons relacionamentos para a nossa vida. A pedra dessa semana, a jaspe, aquela pedra linda, que acalma os temores da vida, elimina a raiva, atrai dinheiro, prosperidade e favorece os ganhos. Uma coisa importante que poucas pessoas sabem do jaspe, principalmente o jaspe vermelho, é que é uma pedra que ajuda muito as mulheres grávidas para ter uma boa saúde, para ter uma boa gravidez e ter um bom parto também. Então, mamães que estejam esperando aí pelos filhos, é bom vocês usarem o jaspe vermelho como amuleto de proteção. Antes da gente fazer a nossa carta da semana, quero convidar vocês, porque nos dias 29 e 30 de junho vai acontecer em São Paulo o meu primeiro curso presencial do Tarô dos Anjos e você, claro, não pode ficar fora dessa. São pouquíssimas vagas, é um curso de dois dias e vai acontecer num espaço em São Paulo, pertinho do metrô Trianon, do metrô Brigadeiro, na Avenida Paulista. É a primeira vez que eu vou dar esse curso, tenho preparado ele ao longo dos últimos tempos. Ele é baseado no meu último livro, o Tarô dos Anjos. Então, você que gosta dos Anjos, que gosta do Tarô, que já viu esse Tarô que eu uso na televisão, aqui no canal, nas redes sociais, você vai aprender a jogar esse Tarô para você e para os outros, além de ter uma vivência linda com o seu Anjo da Guarda e com o nosso Anjo da Guarda de uma forma geral. Todas as informações desse curso estão no meu site andreamantovani.com.br e na descrição do vídeo você encontra um link que te leva direto para lá. Ou você pode pedir informações através do nosso WhatsApp, que é 011-97068-6307. Se não deu tempo de você anotar, como eu disse, na descrição do vídeo tem todas as informações para você entrar em contato e fazer a sua reserva e a sua matrícula. Agora a gente vai fazer a carta da semana. Se você tem uma pergunta, uma mentalização, se você tem uma preocupação sua ou de alguém próximo a você, esse é o momento de você pensar aí junto comigo, pedir para que o Baralho Cigano traga uma energia positiva para a sua vida, que possa te orientar, te ajudar. Então a gente vai formar juntos essa egrégora de energia positiva e você vai poder pensar e meditar aí comigo. O que será que o Baralho Cigano traz para a gente? Carta da Cigana. Essa é uma carta muito legal, muito positiva. Fala de intuição, novos caminhos, alegria de viver. Responde como sim, desde que a gente use a nossa criatividade, a nossa amorosidade, a nossa força e que a gente continue acreditando nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Tenho certeza que esta é uma carta que traz muitas mensagens positivas, muitas mensagens alegres e traz positividade para o que foi perguntado, com resultados rápidos. Olha que bacana, mas não deixe de brotar aí na sua alma, na sua vida, a alegria de viver, que vai ser fundamental para que tudo isso aconteça. Já, já tem as previsões aqui no canal, você não pode perder. Se você gostou do canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva, compartilhe o vídeo e assim a gente vai aumentando cada vez mais essa comunidade incrível que vocês fazem parte junto comigo. Até já com as previsões de todos os signos para esta semana.